Música Galera, sejam bem-vindos ao canal e hoje eu tenho a cozinha bem cheia, tá? Não só com ingredientes, mas hoje eu tenho Lucas e Lucas junto comigo! Chegamos! A entrada de centavos, você viu, né? Eu achei que ia ser um chance, tomara que tenham botado um efeito aí bacana. Editora, ajuda! Tomara que... Efeitos especiais, eu acho, mas... Muito! Fogos, tudo, tem jeito a tudo. Até porque é a primeira vez que eu tenho dois convidados. Um grande casal, um casal muito querido. E eu tenho Lucas e Lucas. Lucas Angel e Lucas Play comigo aqui no canal. Gente, eu tô chique demais. Achei muito chique. A gente que tá chique, né minha filha? A gente que tá chique. Eu tô aqui em uma das cozinhas, essa é a cozinha 4 aqui da sua casa. Qual que é o número dessa? Não, não... Não finge que não tem mais cozinha aqui, Ana Rica! Tem, 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 tem. Mas brincadeiras à parte, eu tô muito feliz de ter vocês aqui hoje. Primeiro, porque vocês aceitaram cozinhar. Porque eu sei que vocês cozinham bem pra caramba em casa, né? Nossa, super! Eu sou assim... Vai ser um desafio, né? Eu sou do... Como assim, mineiro não cozinha? É porque mineiro gosta de comer, eu sou taurino, né? Eu sou um mineiro que gosta de comer, eu gosto quando fica pronto. Mas você come falando pra todo mundo ou come quieto? Aí você me botou numa saia justa, né? Todo mundo de Minas Gerais, eu amo Minas! Amo, amo, amo de paixão! Mineiro é tudo, né? Ai, é tudo de bom. Minha mãe morou muito tempo em Minas, ela estudou, morou em Lavras. Então assim, muita coisa que eu sei também de comida mineira, aprendi nessa época lá, hoje testo outras coisas. E a receita que eu escolhi fazer hoje aqui é algo que já tem tempo que eu quero gravar pro canal. Não tive a oportunidade, mas eu falei, é hoje, é hoje que eu vou fazer. Que é bolo Romeu e Julieta. Bolo de milho, Romeu e Julieta, cremoso! Nossa, eu amo goiabada, goiabada com queijo é Minas porinho. E a receita de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou mostrar a receita pra vocês, eles vão me ajudar a preparar. Enquanto isso, gente, papo de cozinha é a melhor coisa do mundo, então assim, eu quero saber mais da vida de vocês, do relacionamento, da casa nova. Vamos aos ingredientes aqui do nosso bolo Romeu e Julieta. Bolo de milho, Romeu e Julieta. Bom, o clássico, goiabada cascão, que a gente precisa, 150 gramas. Precisamos de queijo Minas também, 150 gramas. Você pode usar o frescal ou o tradicional. Precisamos de 50 gramas de parmesão ralado, uma xícara de leite, meia xícara de óleo, uma latinha de milho, quatro ovos, duas colheres de sopa de requeijão, uma colher de sopa de fermento, duas xícaras de farinha mimosa ou farinha de pubá, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Bom, pra nossa receita eu preciso de um liquidificador e a gente vai começar pelos líquidos. Só que como eu tenho convidado hoje, eu não vou fazer essa parte, vou deixar vocês fazerem. Aproveitar, não vai fazer nada, né? Lógico, eu vou dando as dicas. Ai meu Deus do céu. Melhor quebrar o ovo aqui ou aqui na bancada, assim ó. Se quiser, ó. Tá. Pode botar o ovo inteiro. Aqui agora uma xícara de leite. Meia xícara de óleo. Pode ser óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, não tem problema. Pronto, pode parar. Tá bom. Stop. Gente, parece um notebook, né? É quase isso? Tem 20 botões. Agora uma latinha de milho. Tá. Na sequência também a gente vai acrescentar o requeijão. Nossa, que delícia. Esse bolo é bem gostoso. A gente vai colocar uns ingredientes, você vai dar água na boca, né? Nossa. Ainda mais o cheirinho já tá bom. E agora a gente vai acrescentando os outros ingredientes. A gente pode colocar o queijo ralado, a manteiga, a farinha de milho, o açúcar. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou ligar o forno. Tá. Forno pré-aquecido, 180 graus. Vamos lá, gente. Tá achando que eu não sei, né, Ana? Não, tô vendo, tô achando maravilhoso. Você falou que não sabia cozinhar. Eu errei por conta de nervoso, tá aqui uma xícara de farinha de trigo. É nervosa que eu tô aqui, né? Eu tô nervosa com você arranjar algum blend. Você tá falando como você é uma pessoa internacional. Sim, muito. E já pensou o dia que eu trouxe essa turma toda pra... Irônica. Para de rir, não é irônico. Não! Tô indo embora. Ele tá me zoando. Farinha de trigo. Tá. Só não deixa o pote cair ali dentro que vai dar trabalho. Deixa o pote e bate. Agora a gente aproveita e já põe aqui. Já joga o fermento. Fermentinho. Uma colher de sopa de fermento. Ai, que delícia. Agora eu vou dar um pouquinho mais de força. Força. E aí tá grávida, você acredita? E ela tá grávida. E eu fiquei chocado quando eu descobri. Mas... Corta essa parte. Temos a nossa massa pronta. Certo? Ela fica bem líquida mesmo. A gente precisa de uma forma grande de furo no meio. Essa daqui é um pouquinho maior do que necessário. Mas eu gosto porque ele vai crescer e vai ter que ter um tempinho aqui e vai ficar bonito. Vai. Vai ficar bem bonito. Também acho. Então a gente vai untar a forma e enfarinhar. Chefe de cozinha tem aquele pincelzinho pra fazer. É verdade. Mas eu acho que às vezes... Também somos. Não sou chefe de cozinha, sou dona de casa nessas horas. E é bom adaptar também pro que o pessoal de casa tem, né? Que todo mundo tem. Eu acho também. Essa parte aqui vai ser o ranjé que vai fazer. Vou colocar aqui no fundo. Aqui a gente vai fazer na pia. É o seguinte. Você pode usar açúcar pra enfarinhar. Você pode usar farinha de trigo. Mas no caso eu gosto de usar farinha de milho porque ela vai ficar com a cor do bolo depois. Não vai ficar branquinho ou manchadinho. Saber untar e enfarinhar uma forma é importante pra não grudar o bolo. Nossa, eu já esqueci tantas vezes de untar a forma e receita. Tira o excesso. Tcharam! Aí tá bonitinha. E agora sim a gente pode pegar a massa e trazer pra cá. Aí satisfatório agora. Olha o cheiro de milho. Que coisa mais gostosa. Agora a gente vai reservar isso aqui. Por quê? A goiaba da cascão... Vai em pedaços assim. Exato. Só que a gente vai fazer a mesma coisa com o queijo. Parti em pedacinho. Isso. Aí eu vou cortar os lados assim e depois assim. Pera aí, deixa eu te mostrar. Eu sou ruim de formato também. Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa nessa cozinha que ela não tá querendo mostrar. Você joga o queijo lá dentro e sai tudo em bunda. Não, eu não tenho esses paranaui que fazem essas coisas não. Porque ele testa o tanto de coisa, gente, que eu acho maravilhoso. Ah, que satisfatório. Vai demorar. Vocês acham, gente? Ó, eu sou afobado, então eu já tirei. Oi, Jarvis. Open the mask. Tem coisas boas, mas tem umas tranqueiras. Tem umas tranqueiras. Ó, aqui na verdade é assim. A goiaba da cascão, ela vem às vezes em formato retangular, quadradinho, que às vezes também vem assim. Então, o que eu gosto de fazer aqui, ó. Pega a metade. Vai ficar mais fácil. Uhum. Aqui a gente vai deixar já assim. E aí, ó. Vou fazer a metadinha e você faz a outra. Aqui. Você já vai dar mais ou menos calculando o espaço ali. Agora é só cortar os cubinhos. Então, enquanto ele vai fazendo esse corte ali, eu vou deixar este aqui com você. E você vai fazer o seguinte. Você vai colocando agora a goiabada aqui, ó. Aleatoriamente, pode dar umas apertadinhas às vezes pra dentro, pra entrar no meio da massa. Dá uma socadinha. Aham. E aí pode ir colocando pra encher. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com o queijo. Isso vai ficar muito gostoso. Pelo amor de Deus. Faz assim, ó. Algumas pessoas enfarinham a goiabada pra ela não grudar. Eu gosto de deixar assim, porque ela não vai desmanchar, não vai derreter. Mas ela vai ficar mais unificada com a massa. Agora aqui. Tô achando que tem ingrediente demais, hein? Por quê? Porque não vai caber mais. Ah, então, a ideia é realmente colocar pro fundo da massa, ó. Suja um pouco dentro. Ah, tá. Agora ele vai pro forno. Já tá pré-aquecido, 180 graus. Não pode colocar em forno frio, por quê? Aquele tempo que ele leva às vezes de 15 a 20 minutos aquecendo, ele pode estragar a massa e não vai te dar o ponto certo na hora que ele crescer. Ai, gente, que delícia. Hum. Bom. Cuidado, tá bem quente. Isso, pro meio aí. E aqui agora ele fica. A gente vai deixar ele por pelo menos 40 minutos. Aí a gente vai fazer o teste do palito pra ver se assou. Porque às vezes, por ser um bolo grande e ter o queijo, principalmente a goiabada, ele demora pra assar pela parte interna. Então pode ser que vá de 40 até 50 minutos aqui dentro. Pronto. Ai, chegou o momento. Chegou o momento. Ó. Meu Deus. Agora fala que você não sabe fazer bolo. Gente. Rodolfo, vem pra cá que ele pode pisar em você. Vem cá. Nossa, eu vou ter que mandar isso pra minha mãe. Não vou poder falar que você me ajudou. Que coisa maravilhosa. Olha isso aqui, gente. Põe aqui, ó. Põe aqui que tá quente aqui, ó. Eu vou fazer isso e vai cair, tá? Deixa eu botar aqui. Senão eu ia fazer aquilo e ia cair. Tá vendo? Nossa, como a cara é tão boa. E o cheiro? Gente, tá gostoso, né? Que delícia, gente. Bom, agora a gente tem que esperar um pouquinho pra desenformar. Porque senão vai render meme a gente tentando tirar daqui quente. E vai partir inteiro, né? Ele quebra. Ele desmancha inteiro. Então dá pra tirar morno. Quente nunca. Eu adoro pelo quente, principalmente esse. Mas tem que esperar. Vai tá derretendo, né? É. Vai sair fumacinha. Mas, ó, 15 minutinhos a gente já desenforma. Que delícia. Nossa, tá bonito demais. Bom, tá quente ainda, mas tá morninho. Tá numa temperatura que eu acredito que... Ai, cuidado! Cadê? Começou. Bom, por que que eu tô usando a espátula? Por mais que a gente... Se fosse a pátula que ficava em mim. Não, não é... Para, eu não sou maldosa assim. É, eu uso a espátula pra ter certeza que ele tá soltinho. Uhum. Nas bordinhas. Não tem necessidade de chegar até embaixo. Porque senão vai... É, a gente pode machucar o bolo e vai ficar feio. Tá. Peraí, vamos lá. Vou usar aqui pra gente tirar primeiro. Vamos ver se ele vai soltar. Solta, solta, solta. Ai, caramba. É, agora é a hora da verdade, né? Lembrando que o Lucas contou, hein? Não vamos... Veio aí, veio aí. Veio aí. Gente! Vou botar daqui, ó. Quer ajuda? Aqui, faz aqui essa parte. Põe já no meinho aqui, ó, calculado e... Tadam! Aí você tira o prato de cima. Tadam! Meu Deus! Palmas pra gente, palmas pra gente. Bate aqui. Bate, 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 bate. Gente! Arrasamos. Arrasamos, tá? O cheiro, o cheiro. Arrasamos. Receita da minha vó. Eu sabia que ia dar certo. A senhora vai também fazer essa receita? Não, tô brincando. Ai, eu fiquei emocionada de saber que a senhora vai fazer essa receita. Eu achei isso. Ela não acredita em tudo, gente. Ah, mas eu... Ó, posso falar? Eu amo, gente. Ela não acredita em tudo, 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 tudo. Ai, meu Deus. Meu Deus. Qual tamanho? Generoso. Como você tá entendendo? Eu acho. Até pro pessoal ver por dentro de verdade, né? É lógico. Uau. Gente. Gente, meu primeiro bolo bem feito. Nunca tinha... Olha isso. Dá um close. Meu... Não, olha isso aqui. Tem condição. Uau. Gente, que coisa maravilhosa. Epa. Não, vou te falar, viu? Eu perguntei pro Rangel se ele gostava de queijo e de goiabada. Talvez eu esqueci de perguntar pro Gley. Eu amo. Jura? Se não gostou, vai ser obrigada a gostar. Fofo. Mineiro obriga os outros a comer os outros. Eu tô falando igual Mineiro. Você viu? Dois segundos falando de Minas, eu já pego todo o sotaque. Mas é boa, é ótimo. Adoro sotaque, gente. Acho muito fofo. Vamos lá. Não, eu tô com água na boca. A gente só não pode fazer igual a Ana Maria, chama os cachorros. Tá. Então os cachorros vêm, né? Que tem 22. Vem, vem. Mas você pode fazer o hum da Ana Maria se tiver bom. Meu Deus. Se não tiver bom faz mesmo assim. Pera, eu quero te fazer uma junção aqui já do queijo com a goiabada. Pode ir. Nossa. Quentinho ainda? Uhum. Prestou? Gente, que maravilha. Nossa. E eu tinha esquecido que o bolo era de milho. Que delícia. Fiz e esqueci a receita. Que problema não. A receita tá todo dia nas descrições também. Assiste o vídeo quantas vezes quiser. Não só pra acompanhar a receita, mas pra acompanhar o nosso papo aqui. Tá bom. E os ingredientes tá aqui embaixo na descrição. Gente, faz e marca a gente, tá? E se inscreve no canal. Que depois eu vou trazer uma receita pra Ana fazer. Gostou dessa ideia? Adoro. Vou trazer uma receita lá do Cozinha do Rangel. Eu podia ir lá pra casa de vocês pra cozinhar, né? Verdade. Eu preparo o jantar todinho. Então pronto. Então é isso. Fechou? É verdadeíssima. Eu me convidei pra casa deles. Bem, eu sou bem folgada. Eu também me convidei pra sua. Tô com respeito. Tamo junto então. Gostaram mesmo? Eu amei. Muito obrigada. Ai, eu que amei poder cozinhar com vocês. Ter vocês dois aqui na minha casa. De verdade. Já sou muito tempo seguidora. Fã. E depois que a gente ficou amigo de direct, a gente me senti muito chique. E depois de whatsapp. E agora aqui pessoalmente. Obrigada, viu? E eu espero que vocês também tenham curtido. Façam a receita. Marquem a gente. Postem a foto na rede social. O Rangel já falou que vai repostar as fotos porque achei maravilhoso. Que agora sim esse canal vai bombar muito. E é isso aí. Comenta aqui embaixo qual foi a parte que você mais gostou. Beijos. E até a próxima receita. Um beijo gente. Até a próxima. Aqui faz, tá? Que coisa maravilhosa. Tá bom demais isso aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.